Olá, meus queridos, tudo jóia? Eu tô de volta com os nossos vídeos diários, segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas e 7 minutos. Hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre repertórios acerca do tema que eu comentei no vídeo de ontem. Vamos ver o que você pode citar de Filosofia, Sociologia e Cinema para discutir a violência nas escolas brasileiras. Vem comigo, rumo ao seu mil. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é fazer uma pequena recapitulação do nosso vídeo de ontem. Se você não assistiu ao vídeo de ontem, vai lá e assiste agora, que eu vou só falar, mostrar a estrutura, mas os detalhes, por que que eu cheguei a essa estrutura, você precisa assistir ao vídeo de ontem, é só procurar por este tema aqui na barra de pesquisas. A gente conversou sobre o combate à violência nas escolas. Uma das coisas que eu fiz com vocês foi sugerir uma estrutura depois você volta, dá uma olhada no vídeo e nessa estrutura eu prometi para vocês que eu ia puxar as causas do fenômeno violência nas escolas a partir de alguns repertórios socioculturais, que é exatamente o que eu vim fazer hoje. Na verdade, o vídeo de hoje para mim é um grande prazer. Por quê? Vamos ali para a nossa câmera da intimidade. Hoje eu vou falar com vocês sobre alguns dos meus autores favoritos e eu separei repertórios, referências desses autores, que na minha opinião se encaixam muito bem, tanto na discussão sobre violência, quanto na discussão sobre escola e educação. Então vamos lá dar uma olhada nesses dois eixos temáticos a partir da análise que eu fiz na nossa última aula, no nosso último vídeo. O tema era o combate à violência nas escolas brasileiras. Então a gente identificou o eixo das violências brasileiras e eu até falei que você poderia eventualmente neste tema discutir violência física, sexual, moral, psicológica, patrimonial. E dentro da palavra escolas está a discussão sobre o eixo da educação. E aí, para te ajudar a escrever sobre este e outros temas que tenham a ver com violência e educação, eu preparei já um esqueminha para vocês. Quero que vocês me falem o que vocês acharam. Gente, a minha letra não é bonita, peço desculpas. De bonita que tem a amora, né? Porque claramente essa marmota não vai ser a coisa bonita. Amora, lindíssima. Depois olhem nas minhas redes sociais. E aí, o que temos aqui? Uma anotação lá, lá, muito bonita, mas pelo menos é o que tem para hoje. Vou pegar aqui uma caneta para eu ir apontando a medida que eu vou falando desses repertórios, tá? Primeiro, a gente está conversando sobre violência nas escolas, mas uma das discussões que eu acho mais interessantes é que vocês diferenciem a violência na escola, que é a violência que se dá no espaço escolar. Tenha a ver ou não com a escola, com os seus atores, com a comunidade escolar. Então, por exemplo, se um bando de criminosos invade a escola, isso é uma violência na escola, ainda que não tenha a ver com a entidade, com a instituição escola, tá? Então, por exemplo, se há tráfico de drogas dentro da escola, na escola, isso é uma questão meramente espacial. Há tráfico de drogas em outros espaços. Então, eu estou chamando aqui de violência na escola, essa violência no espaço escolar, que não necessariamente é a violência à escola. A violência à escola é a violência que é voltada ao espaço escolar ou aos membros que circundam o espaço escolar. Então, a violência à escola está ligada à natureza, às atividades e às entidades escolares. Por exemplo, quando dois alunos entram num combate físico, isso é uma violência à escola e na escola. Está no espaço da escola e tem a ver com membros da escola. Quando, eventualmente, um professor ou um coordenador tem o seu carro depredado na porta da escola, como represália, por exemplo, contra uma nota baixa dada a um aluno, aquilo é uma violência à escola. Os casos de vandalismo, de depredação do prédio escolar, as pichações, por exemplo, no prédio escolar, são uma violência à escola. Com uma certa frequência, a violência à escola é uma reação a algumas formas de violência da escola. O que é a violência da escola? É a violência institucional simbólica. É a violência, não necessariamente concreta, exercida, praticada pela instituição escolar contra o aluno ou os seus alunos. Então, por exemplo, se a gente tem um professor que é autoritário e desrespeitoso, ele é uma manifestação da violência da escola. Um currículo escolar excessivamente limitado, restrito, que, por exemplo, não reconhece os conhecimentos daquele aluno ou do grupo social ao qual ele pertence, aquilo é uma violência da escola. É óbvio que eu não estou falando dessas três coisas. A violência na escola, dentro do espaço escolar, a escola voltado para a instituição escolar e da escola praticada pela escola contra os seus membros, à toa eu vou usar essa distinção. Primeiro, para sugerir que você trabalhe com a exemplificação neste tema, para você eventualmente discutir as consequências, mas também para puxar os repertórios socioculturais. Vamos começar? A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é um livro, que é um dos livros de que eu mais gosto, que é o Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira, patrono deste canal, um dos autores que eu mais admiro e, infelizmente, um dos indivíduos mais perseguidos por essas eras de trevas que temos vivido. O Paulo Freire é um dos autores mais citados em publicações estrangeiras, ele é uma referência internacional quando se fala de educação. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui esse livro da Bell Hooks, a Bell Hooks é uma feminista, uma mulher feminista negra norte-americana, uma das maiores referências em educação política e feminismo e ela tem aqui no livro dela, que se chama Ensinando a Transgredir a Educação como Prática da Liberdade, um capítulo inteiro dedicado ao Paulo Freire. Para vocês terem ideia do quanto que ela admira o Paulo Freire, temos na abertura do livro dela uma citação ao Paulo Freire, uma citação muito bonita. Ser capaz de recomeçar sempre, de fazer, de reconstruir, de não se entregar, de recusar burocratizar-se mentalmente, de entender e viver a vida como processo, como virar a ser. E temos aqui nesse livro um capítulo inteiro, que eu vou colocar aqui para vocês, em que a Bell Hooks faz uma auto-entrevista. A Bell Hooks não é o nome de batismo, é o nome que ela adotou para as publicações. Os dois alter-egos da Bell Hooks conversam sobre o Paulo Freire. Então, só para vocês verem que curioso, este é um diálogo lúdico que eu, a Gloria Watkins, que é o nome de batismo dela, converso com Bell Hooks, minha voz de escritora, o seu alter-ego. Quis falar sobre Paulo e sua obra deste jeito, porque ele me proporciona uma intimidade, uma familiaridade, que não me parece possível alcançar na forma de ensaio. E aqui encontrei um modo de partilhar a doçura, a solidariedade sobre a qual falo. Beleza. Por que que eu acho que vale a pena, eventualmente, se vocês quiserem, lerem tanto o Ensinando a Transgredir, que é um livro maravilhoso, que inspirou a minha prática docente, quanto o Pedagogia da Autonomia, do nosso querido Paulo Freire, Saberes Necessários à Prática Educativa. No Pedagogia da Autonomia, temos ali quais são os passos necessários para que se seja um bom professor, mas, acima de tudo, que se haja um processo de educação. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns trechos desse capítulo que contrariam, infelizmente, a ideia corrente, em alguns setores da sociedade brasileira, de que foi o Paulo Freire que conduziu a crise na escola brasileira. Já escutei isso muito, em geral, de pessoas que não leram o Paulo Freire. Que beleza, não é mesmo? Olha só o nome das sessões que temos aqui. Gosto muito de ensinar exige liberdade para que os alunos se sintam à vontade para falar dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus conhecimentos e das suas ignorâncias e autoridade. Então, não se fala aqui da perda da disciplina e da autoridade do professor, na verdade, ele afirma essa importância. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. O professor precisa ser aberto para as trocas com os alunos e ensinar exige querer bem aos educandos. Não apenas querer bem, mas reconhecer os educandos, os alunos e, acima de tudo, respeitá-los. Por que eu estou falando sobre isso? É muito frequente que a violência nas escolas e as escolas se dê a partir de episódios de autoritarismo cometidos pelos professores, pela equipe pedagógica dos coordenadores, por exemplo, mas também pela falta de diálogo entre alunos e professores. Eu não estou falando que a culpa é só do corpo docente, dos professores ou do corpo pedagógico. Eu estou falando que a falta de diálogo, de comunicação entre alunos, professores, comunidade escolar, favorece a violência porque cria conflitos, cria mal entendidos, entre outros. Então, se a gente segue o que o Paulo Freire afirma ser, de fato, um processo pedagógico, e isso está presente lá na pedagogia da autonomia, que é o incentivo ao diálogo, às trocas, à horizontalidade das relações, a gente combateria a violência nas escolas, tá? Uma outra referência que para mim funciona tanto para o campo da educação quanto para o campo da violência, lembrando sempre que violência não precisa ser violência física, eu posso falar de violência moral, violência psicológica, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre violência simbólica. Nós podemos mencionar o Emílio Durkheim, que é um dos pais da sociologia. O Emílio Durkheim afirma que a escola, né, a metonímia para a educação, é o mecanismo secundário de socialização, ou seja, é a segunda instituição que prepara o indivíduo para viver em sociedade. A primeira é a família, a segunda é a escola. Caberia à escola, né, implementar, inculcar, olha que palavra chique, os valores, as práticas, as dinâmicas e os hábitos necessários para aquele indivíduo posteriormente funcionar em sociedade. Especificamente, o Durkheim tem uma citação que eu acho que tem tudo a ver com essa discussão sobre a falta de diálogo e essa versão um pouco autoritária da educação que alguns setores da educação brasileira, da sociedade brasileira tem. O Emílio Durkheim fala que educar é um trabalho de autoridade, muito nesse sentido impositivo mesmo, tá? A gente pode pensar se esse trabalho de autoridade eventualmente não se traduz num trabalho de autoritarismo. Autoridade, ótimo, autoritarismo é uma visão antiquada, ultrapassada do processo educativo. Eu imagino que vocês vejam, por exemplo, que quem aqui é meu aluno no mundo real, não apenas aqui no YouTube, no mundo virtual, sabe que eu sou muito partidária de uma educação que se dá por meio da afetividade, que se dá por meio do engajamento, se dá por meio da horizontalidade, eu ouvir vocês, vocês me ouvirem, sem perder o respeito que temos uns pelos outros. Ou seja, a educação não precisa de autoritarismo, precisa de respeito, muito na perspectiva freiriana. Já aqui eu falei de violência simbólica, não tem como não falar do meu querido amigo Pierre Bourdieu, sociólogo francês que eu amo e que tem pelo menos três conceitos que tem a ver tanto com violência quanto com educação. Então, primeiro, violência simbólica. A violência não precisa ser concreta. A violência simbólica diz respeito a qualquer dinâmica socialmente estruturada em que se impõem valores da classe dominante sobre a classe dominada, dos que têm poder para os que não têm poder. A gente pode pensar, por exemplo, quais são os valores e os conhecimentos que são valorizados e reconhecidos nas escolas. Os valores e os conhecimentos dos jovens e das classes desprivilegiadas. Chora nesse eufemismo. Eles são reconhecidos e respeitados na escola? Qual é a função da escola no Brasil? É de fato formar cidadãos completos, críticos ou apenas uma reprodução das desigualdades, a formação de uma mão de obra, de um exército de trabalhadores, a críticos. Então, acho que a ideia de violência simbólica, o processo de inferiorização de certos grupos, de reprodução das desigualdades e de imposição dos valores das classes dominantes, poderia funcionar. É óbvio, gente, eu não sou professora de sociologia. O que você vai fazer assim se acabar de assistir esse vídeo? Dá um like, assinar o canal, se inscrever e procurar esses conselhos, ok? Beleza. Voltando, um outro. Se a gente está falando que só algumas formas de manifestações artístico-culturais, hábitos e comportamentos são valorizados na nossa sociedade e, portanto, na nossa escola, dá para usar a ideia de capital cultural, né? Esse acervo cultural que não tem a ver só com arte, tem a ver também com modo de falar, de se vestir, os hábitos do dia a dia que são valorizados pela sociedade e pela escola. Acho que vale a pena também pensar, por exemplo, se o indivíduo, o jovem periférico, se sente reconhecido e valorizado quando ele vai à escola, pelo menos à escola tradicional. E, por último, o conceito de hábitos, que é um conceito do Pierre Bourdieu também, que é o espaço social compartilhado. É como se fosse o conjunto de valores, o conjunto de práticas socialmente compartilhadas em um certo grupo. O hábitos brasileiro valoriza a escola e a educação de fato ou é apenas um discurso vazio? Qual é a noção de educação dos pais, das famílias brasileiras? A educação forma cidadãos ou forma mão de obra? A educação de fato serve para educar ou serve apenas para ocupar as crianças enquanto os indivíduos estão na escola, estão no trabalho? Então a gente pode se perguntar qual é o conjunto de valores, crenças que cercam a educação e que, infelizmente, favorecem a violência nas, das e as escolas brasileiras. Uma mini historinha. Uma das poucas vezes, ainda bem, em que eu fui desrespeitada sendo professora foi por um pai de aluno que usou aquela historinha de sempre de, mas eu pago o seu salário. Essa noção utilitarista da educação, a educação como uma mercadoria, como um mero negócio, talvez esteja no hábitos das classes médias e altas brasileiras e talvez influencie a violência nas escolas. Lembrando, a violência não acontece só nas escolas públicas e a violência não precisa ser só física. Existe a violência moral, psicológica e os professores, infelizmente, nos últimos anos no Brasil têm sofrido isso demais. Já que a gente está falando do Pierre Bourdieu, vamos voltar e indicar dois livros dele que são voltados para essa discussão sobre a educação. A reprodução, que fala que a escola é um mecanismo de reprodução da ideologia da classe dominante, a escola não seria um elemento de promoção da ascensão social. A escola serviria para fixação dos papéis sociais. Aos pobres cabe uma escola que os mantém pobres, aos ricos cabe uma escola que os mantém ricos. Será que é isso que acontece no Brasil? E, por último, o texto, que talvez seja o texto em que ele é mais crítico à educação, que se chama Escritos de Educação, em que ele afirma, por exemplo, que a educação tradicional, que é a que predomina no Brasil, ela é majoritariamente autoritária e violenta e que é por causa dessa educação autoritária, violenta e promovedora da desigualdade que os jovens não se sentem incluídos na escola e é por isso que eles frequentemente respondem de maneira agressiva a essa escola. Ok. Para encerrar o nosso vídeo, porque ele já está ficando maior do que eu gostaria, eu queria indicar, na minha opinião, o melhor filme para escrever sobre educação. Quem é velho aqui de canal já conhece esse filme, é um documentário brasileiro chamado Pro Dia Nascer Feliz, trouxe até a capinha dele aqui para vocês. O Pro Dia Nascer Feliz é um documentário brasileiro que aborda os diversos problemas da escola brasileira. Entre esses problemas, o autoritarismo, o conflito entre professores e alunos, a violência na escola, da escola e a escola. O que eu sugeriria? Vai lá, vai lá não, vem aqui no YouTube, digita Pro Dia Nascer Feliz, documentário, porque tem uma música também, né? Não quero que você... A música é ótima, mas eu estou querendo o documentário. Assista o documentário, assista ao documentário e identifique quais são as formas de violência na, da e a escola que estão ali. Lembrando sempre, o Enem gosta que vocês tenham essa discussão mais ampla dos temas. Você mostrar, por exemplo, que a violência nas escolas não se limita à violência cometida no espaço físico da escola, mostra que você tem um olhar um pouco mais complexo da realidade. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso repertório sociocultural de hoje, e aí agora vocês já podem mandar os seus textos sobre o combate à violência nas escolas brasileiras para o nosso e-mail. O nosso e-mail está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E aí, manda a sua redação, eu vou selecionar uma redação para eu corrigir no vídeo de amanhã. Foi um prazer ter estado com os senhores. A gente se vê amanhã em que eu vou corrigir uma redação de um de vocês. Beijo, até!